Olá galera, beleza? Eu sou o Pew e nesse vídeo galera, nós vamos continuar aqui a explorar o nosso mundo do Wayward Das maravilhas E eu preciso mostrar uma coisa que eu achei aqui, enquanto eu andava pela margem do deserto Pela margem do rio, quer dizer Eu achei essa vila aqui, cara, soterrada de areia Eu achei que tipo, era um bug, cara Tipo, o criador do mapa tinha errado na hora de fazer Aí fez isso aqui sem querer Sabe, parecia uma vila normal Eu achei que ele não tinha visto essa vila e fosse soterrada normal Daí ficou uma parte pra cima Eu saí daquele coliseu lá, porque não tinha mais nada Lá tinha uns baús, mas eu já peguei, não era muita coisa não Não era algo que interessasse Eu comecei a olhar essa vila aqui, cara Eu guardei nosso cavalo ali em cima, porque eu queria ver Então eu comecei Hum, não, que eu digo Eu comecei, eu resolvi Comecei a cavar essas terras aqui, cara Não tava com tanta esperança de achar nada Mas olha o que eu achei, cara Eu tava cavando aqui Eu achei a porta dessa casa E comecei a cavar aqui, tava tudo cheio E achei esse baú aqui, cara Olha só, mano Melhor, 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 melhor pá, cara Só que é meio bugado Fortuna e Toque Suave não funcionam junto Essa aqui também, ó Fortuna e Toque Suave Ó, cara Essas coisas aqui são eficiência V, cara Inquebrável Essas aqui são ótimo, cara Eu vou pegar elas Eu esperei, eu peguei só Eu comecei a gravar só pra pegar mesmo em vídeo Quer saber? Eu tô aqui com um XP Eu vou fazer isso aqui Pega aqui Toque Suave Cadê? Ué, cadê a minha? Nossa, é muito caro Ah, não Você tá de zoeira Ah, é muito caro, véi Não É caro Ah, não Ah, não Ah, não Não pode ser caro assim Eu quero poder Ah, não É muito caro Não vai dar 8 8 Não vai dar, cara Que droga Que droga, cara Realmente Realmente Que droga Ah, agora Eu não sei o que que eu pego, cara Se eu vou ficar com as minhas Porque, tipo Vai acabar daqui a pouco Elas foram feitas com a Com a tecnologia De alienígenas Será que tem alienígena aqui, cara? Alien Sei não Eu vou Eu vou Eu vou Como que eu digo Retirar a areia Desses lugares aqui Se eu achar alguma coisa De interessante Nessas casas Eu volto pra mostrar Tá Esse vídeo não vai ser muito longo, não Só vai ser pra mostrar Essa coisa aqui mesmo Tomei sem tempo pra gravar Então eu resolvi que Aproveitar essa chance Ó, mais uma porta Bom Aqui não tem nada Eu vou procurar lá e já venho Achei mais um baú aqui Interessantes Nossa Ó Mistério, hein Mistério Suspense Música de suspense no ar Ok Engraçado que quando a gente abre o livro Tipo, pausa o jogo, né Legal isso Eu acho que eu sabia Mas nem lembrava Eu não Não sei o que tá escrito Mas eu vou traduzir Quando eu estiver editando No Tá Ué Hum No Ok Eu vou traduzir isso aqui Quando eu estiver editando Mas se vocês quiserem também Aí Copie o que que tá escrito E vê Que eu sei inglês Não sou Sou muito bom em inglês Não, cara O que que tá escrito mesmo Deixa eu ver se não tem Nada importante Pera Ok Eu não sei o que que vai estar escrito aqui Mas não sei se também é algo importante Como eu falei Se quiser Traduzir você Vou traduzir pra mim Vou continuar minha Minha procura aqui por Por Baús escondidos Tô me sentindo Um explorador Voltei, galera Eu já terminei aqui de Cavar todas as Todas as casas aqui Tirar as areias Eu só quero avisar Que eu estou gravando Essa parte do vídeo Depois Em outro dia Eu tive que parar A gravação Daí eu estou continuando Aqui em outro dia Eu Eu achei esse peitoral Aqui em um deserto Do 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 Templo Um deserto do tempo Em um templo do deserto Porque eu tipo Tem um lugar que dava pra pegar Pressa 2, cara Aí tava muito horrível Tipo Muito horrível Tirar a terra Sem a pressa 2 Aí eu voltei lá pra Pra pegar E eu acabei vindo por um caminho diferente Aí eu achei esse templo Então eu fui explorar ele Eu entrei nele Na hora que eu entrei, cara Os baús estavam vazios, mano Na hora que eu vi os baús vazios Eu pensei Cara Ferrou, mano Vai ter alguma coisa aqui Que vai me matar Mas não deu tempo, cara Começou a explodir tudo, cara Aí tipo O cara Quis zoar Eu Quis me zoar Fez explodir tudo Mas ele não contava com minhas armaduras Super fortes Contra explosões Bom Eu tomei uns 3 danos Assim De 3 corações De explosão Só Tinha bastante Mas não morri tanto Não perdi muita vida O pior foi a lava, cara Eu quase morri Ainda bem que meu Meu balde tava lá comigo Aí tinha um baú Lá do lado E era Esse Ele tinha esse Peitoral aqui dentro Na verdade Era inquebrável onda Eu juntei com o meu Aí ó Perseverança Bom Aqui nesse baú Tem As partes Da cabeça Da 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 perna E do Das botas Aqui Da Da tecnologia alienígena E nessa outra Nossa Tá de noite Tá de noite Ai droga Tá de noite Deixa eu só dormir aqui um Pouco Esse vídeo aqui Tá tendo Tá tendo Cortes Porque Eu não vou conseguir Entreter Entreter Vocês Cavando Cavando terra É meio difícil Meio difícil Cara Não tô no nível Tão bom Assim não Bom Deixa eu ver Onde que eu marquei O outro Acho que aqui ó Aqui ó Aqui eu já vim Ah não Aqui ó Aqui tem o X-T-Place Pies É Que tá acabando Também E a espada Aqui cara É Só Eu quero Eu não sei se eu vou usar ela Cara Eu não sei se eu vou pegar esses Esses Nossa cara Eu tô horrível de lembrança Não sei se eu vou pegar esses equipamentos alienígenas Aqui Quer ver Deixa eu fazer uma coisa Vou pegar aqui meus Meus itens Deixa eu só jogar aqui Isso Opa Vem aqui cara Eu só quero guardar aqui Rapidinho Deixa eu pegar agora esse X-T-Place E a espada Agora eu vou pegar o baú também Ah nossa Vai ficar aqui fora Jogado Pera aí Cadê o baú Eu quero fazer uma coisa Nós temos 5 minutos Pra pegar aqueles itens de volta Antes que sumam cara Que na moral Se sumiu Eu vou ficar bravo 5 minutos hein Deixa eu só guardar Eu vou colocar o baú aqui mesmo Aqui ó Isso Agora eu preciso de mais um baú Nossa Deixei minha comida lá Comecei aqui ó Quero mais um baú Que eu vou guardar esses itens do Esses itens aí dos alienígenas Vem aqui Não Joguei Vem cara Rápido Isso Agora eu vou colocar o baú aqui junto E vou pegar todos os itens alienígenas E colocar aqui Ô droga Vem Isso Agora alienígenas Seast Space Tá sei lá Caso algum dia eu volte aqui E pegue esses itens se eu quiser Agora eu coloco A espada Desse lado aqui Deixa eu voltar aqui nessa casa E pegar os itens Antes que Ui que susto Achei que tinha sumido cara Tá Não é esse Não é esse Não é esse Tá Só são isso aqui Mesmo que tão Hand me pots Deixa eu só colocar Minha roupa Eu Eu Não acho que eu vou pegar Esses itens aqui não Tô com muita vontade Não de pegar eles Pronto Deixa eu só guardar esses itens meu no baú Pra eu poder pegar os outros Que Deixa isso aqui Aqui Esse vídeo vai ser bem curto também Eu não tô conseguindo Não tô podendo enviar vídeos muito longos Nossa tem isso aqui né Quase que eu esqueço Aqui minha internet Tipo Eu preciso de Se o vídeo passar de 15 minutos Vai ser meio impossível de enviar Cara Quase não dá Dois dias pra enviar vídeo de 15 minutos É Só que Só preciso agora do Da outra parte Tá aqui dentro né Não Ah Aqui tinha um baú também Eu acho Quer ver ó Baú aqui ó Não tinha baú não Eu tô Tô me enganando Só aqui mesmo Vamos pegar esses itens aqui E já vamos guardar lá naquele baú Isso aqui Aqui Pronto Vamos Deixar completo a Armadura alienígena Os itens Alienígena Ô droga Pega Nossa Tô ruim hein Aqui 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 Pronto Agora sim De onde que eu deixo isso Vou deixar aqui mesmo Não Assim fica feio Sim Vai sim então Vai sim Vai sim Aqui ó Armadura alienígena Tá aqui ó É engraçado cara Aqui fala que é Foi feito com a tecnologia alienígena Mas é tipo Dá pra ver que os alienígenas São um bando de idiotas Cara Eles colocaram Fortuna V na picareta Ótimo Vai dar muito item Aí eles colocaram Toque suave Aí tipo Inutilizou totalmente A fortuna cara Ih Tem um barulho estranho aqui Cês sabem que Quando tá com o toque suave Cê pega o O bloco E não o item Que esse bloco dropa Aí tipo Não vai adiantar nada Cê pegar Já que não vai vir multiplicado Bom Vou pegar aqui meus itens Logo E eu já vou ter Não é droga Tá cheio O que que eu jogo O que que eu jogo Ah Joguei isso aqui Isso Tá Cheio isso aqui já Eu vou pegar meu cavalo aqui Eu já vou Acho que vocês já viram Meu cavalo né Aquele lá que a gente pegou No coliseu no coliseu no episódio passado Cara eu tava Tava lembrando aqui do coliseu Lembra do Relias e Tequete Que o Comodos falava Eu pensava que era Realizar Realize Realize Alguma coisa Será A luta Batalha Mas eu parei Eu traduzi E vi que era Que era Soltem Os gatos Aí eu fiquei pensando Daí Seria melhor Em vez de soltarem monstros Assim pra vir na gente Ele soltasse Essa jogatirica Do Minecraft Aí seria ela Os leões Os gatos Só isso mesmo Quis Falar a minha ideia Que droga Que foda Bom Ai ó Ó que delícia Ele não morre Ele não morre Vida infinita Cara Vida infinita Melhor cavalo Ué agora Eu não sei pra onde é Pra cá né Bom Eu já vou terminando o vídeo Por aqui Tô tendo que fazer o vídeo Um pouco mais longo Mais longo Menor Menos tamanho Que eu Tossei tempo Mais difícil Difícil É ruim Vídeo de 15 minutos Demora 2 dias Pra enviar Bom Eu tô me esforçando aqui Pra tentar fazer vídeo Quase todo dia Sei que não vai dar muito Esse aqui mesmo Tá saindo em um dia Depois De um dia que não deu certo De certeza Que Tô gravando No mesmo dia Que eu precisava Postar É Bom Eu vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Pra mostrar que gostaram E se quiser comentar algo Pode comentar aí Que eu vou responder Bom É só isso mesmo Eu fico sempre Repetindo as coisas Que eu falo Quando eu achar Alguma coisa legal Eu volto aqui A gravar Aí a gente faz Outro vídeo Mostrando essa coisa legal Olha só Bom Já tô enrolando demais Só isso mesmo Tchau Tchau Tchau